Música Hacen que mi alma cumple de amor Música Son los ojos aprimorosos Música Son los ojos más bellos me grito allí Música Y todos dicen que no te quiero Música Que no te adoro ofrecir Música Y yo le digo Que me interviene Música Que hasta La vida daría por ti Música Ahí te va chiquilla Música 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 Alguém pudiera besar nos mal Buscando sempre dentro deste giro Que ojo, mas bello no he visto giro Que ojo del ángel me adoro tanto No tengo vida, no es llorar No tengo vida, no tengo selva Me sube, el alma de tanto amar Ahí te vamos, mi rica Un segundito Saludos a todos que me conocen Saludos a todos Saludos a todos Para que lo siga bailando, gozando, disfrutando para todos ustedes Bienvenido llegando, compañero, suena mi primo Saludos a todos Yo quiero conocer La del vestido rojo La del vestido negro Y la del vestido azul Yo quiero conocer La del vestido rojo La del vestido negro Y la del vestido azul Ay, que bonito baila Las hijas de Don Simón Ay, que bonito baila Las hijas de Don Simón Esas tres muchachas Como me fascinan Como me fascinan Me están volviendo loco Por su modo de bailar Esas tres muchachas Como me fascinan Me están volviendo loco Por su modo de bailar Ay, que bonito baila Las hijas de Don Simón Ay, que bonito baila Las hijas de Don Simón Ay, que bonito baila Las hijas de Don Simón Ay, que bonito baila Las hijas de Don Simón Ay, que bonito baila . 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 E aí E aí E aí Marilena Alvarez, Muevo Elion, saludo. Muevo Elion, saludo. Marilena Alvarez, Muevo Elion, saludo. Por esta cosa extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pase contigo. Por esta cosa extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pase contigo. Me cumple todo el pecho, me cumple el corazón, me sudo en las manos, me lleno de emoción. Me cumple todo el pecho, me lleno de corazón, me sudo en las manos, me lleno de emoción. Marilena Alvarez, Muevo Elion, saludo. Marilena Alvarez, Muevo Elion, saludo. Marilena Alvarez, Muevo Elion. Marilena Alvarez, Muevo Elion, saludo. Marilena Alvarez, Muevo Elion, saludo. Marilena Alvarez, Muevo Elion. Caramba! Paraguay! Saludos! Maruta! Epa! Atención para el que quedo con estas bonitas melodías Para todos ustedes Seguimos, seguimos con más música También por ahí pasamos en lugares Para si gustan apoyarnos con una monedilla Con un billete de lo que es eso Atene pues Le matamos, le matamos más música Comparito Vamos, vamos, vamos Jessica Duran, saludos A las cejas, saluditos Música 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 E a destina se solta E que a luz do randô A CIDADE NO BRASIL 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 Saluditos A CIDADE NO BRASIL 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 MULTI Rede OFICIAL A CIDADE NO BRASIL MULTI-FACER A CIDADE NO BRASIL 帶 a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ANGEL! BUENAP Zu segundí De Abre dabei no nos vemos o musical milagro oficial amanhã estaremos chegando aos 200 mil inscritores e festejando por aqui com muito carinho para todos vocês amanhã vamos ao pastelito para que vengan e nos acompanhem saludos para todos recuerden que estamos em vivo desde Chihuahua a Chihuahua no centro da cidade aqui nos encontram em vivo de jueves a domingo depois de as 4 da tarde já estamos aqui e a passarla bonito bailele desde casita vamos depois com outra canção bonita por aí claro que se avançamos mario hugo ruiz parra saludos saluditos bendiciones vamos depois com esta canção avançamos por aí vemos umas peticiones e dices se sabe saludos hasta nuevo México Juan González Veronica Rivera eu não sei se sabe estar bem porque ela estava ahorita bailando a la vuelta elizabeth sandoval com o joão amarece a sua casa não sabemos le diga a la vida 200 cintas de estrellitas gracias que me hace estar que te cojo partido por estar contigo Tonto, 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 mi coração, por não haberte creído, se sentiu perdido. E aí que os caminam acelerar, não posso chamar a rebelião, pois o tempo vai passar, se enamorou, mas não há mais outro mais. Maldita, minha dúvida foi patada, e é o que me fez escapar. Desde meEP e armém, contrary, eu tô obedecido. Entre細 Pode ser descanso, se sentiu perdido. Maldita, minha dúvida foi patada, se lembra o dano verde. Coman anúncia sendos de放á, nem Bowen da Alelu e quer pensar que você pudesse melhor falar. O que oulem ser descanso e crisis também, pode ser descanso. E aí Devo aceitá-te todo como artirio, por estar contigo. Tonto, 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 meu coração, por não haberte creído, se sentiu perdido. E é que vai estar vivo assim a andar, não posso já nada renunciar. Pois o tempo há passado, sigo enamorado, pero tu amas outro mais. Maldita, mi duda foi fatal, tierra que me hizo escapar. Contigo toquei o cedo, eu recuerdo de eso como nunca me hace llorar. Llorar, 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 al ver de entrar como leí atrás, llorar. Llorar, llorar, llorar. Llorar, 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 llorar. Eu fico um tonto para vencer a ver o meu coração. Llorar, 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 pensé que me amava de andar como te enganchar. Não, Rafael, a ver, não vem, não vem. Vamos com essa obrigação por aí, uma peticão que conversamos com todo gosto. Agora vamos avançamos, avançamos. Ahorita temos outras peticões. E aí Díganme se está mirando borrosa a imagem Que me está dizendo que está Me dice que se mira borrosa Eu me tiro muito bem Eu te vi bailando Bailando para a porta aberta Maria eu te vi bailando Bailando para a porta aberta La canción todo o que é? 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 O que é a guitarra que eu prenderé Simba, simba, simba-dé Contra a guitarra que eu prenderé Gracias, que se ve perfecto, ok? Muito obrigada! Simba, 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 simba Maria, quando estás bailando Pero Maria, que dirá, gente, que dirá Si te vengo bailando, que dirá Que dirá, gente, que dirá Si te vengo bailando, que dirá Vamos a ver, simba, vamos a ver Que no puedo tocar, que es una vez Sumba, sumba, sonda-dé Contra a guitarra que eu prenderé Simba, simba, simba-dé Toca a guitarra que eu canta-dé Sumba, sumba, sumba-dé Toca a guitarra que eu prenderé Sumba, sumba-dé Saludos, chicas de la Marisa Flores Saludos, saludos, Wisconsin Vamos a ver, que se velo Saludos, saludos, Wisconsin Saludos, saludos, Wisconsin Vamos a ver, vamos a ver, si con las estrellitas se puede aportar O puede hablar directamente con Don Esteban Y ahí le pregunta a él Cómo se puede hacer una aportación para el grupo Es 614-199-5798 El número de Don Esteban Os gusta hablar directamente con él Saludos, saludos, saludos Aplausos 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 Por aí Está o telefone Aí está 99 57 Aí Alguém pode colocar Não Agora Para que Já Vamos 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 Quando a filha veio a passear Se nos passava a sol Disfrutando nossas coisas Contra que anda todo o mundo De amor e felicidade Contra que anda todo o mundo De amor e felicidade Se nos passava em seu destino De repente que me maria que só caminou De amor e felicidade De porquê e suas acciónes Se nos passava em seu destino Porque ela se irá casar Se nos passava em seu destino Se nos passava em seu destino Dame lente, saludo a seus contesas Se me lavo em seu destino Mariana nunca volverá Sin ela eu não sou nada Sin ela eu não sou nada Mariana está esperando um filh Mariana nunca volverá Por isso tanto sentado Não tenho mais as palavras Camina López, saludo Se me lavo em seu destino 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 Bem-vindo! Obrigado, Adriana Lachez. Aí está o número do Esteban E eu vou ficar com ele E eu estou aqui para o nome da Esteban Você vai ficar com a mão do este Você vai ficar com ele 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Paula Rodrigues, saludo Victoria Zamaulipan Paula Rodrigues, saludo 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 Paula Rodrigues, saludo